Bom dia, companheiros. É uma grande honra poder estar aqui com vocês e participar desse projeto maravilhoso. Uma das grandes coisas que eu fiz enquanto dirigente desse partido foi trabalhar na formação política. E a gente sempre batia na mesma tecla, a história, a história do povo, a história do partido, a história da militância. Então, participar desse projeto, para mim, é uma grande honra poder estar contando um pouco da minha história e que tem uma grande parte da minha vida envolvida com a construção desse instrumento dos trabalhadores, que é esse grande partido. Então, Marlene da Rocha, eu estou hoje com 62 anos. Comecei a minha militância muito cedo, com 12 anos, na Igreja Católica, na Vila Oficinas, em Curitiba, bairro do Cajuru, junto com os Padres Palotinos. E aí, falar dos Padres Palotinos me remete a Gilberto Carvalho, que na época era seminarista nessa casa. E, junto com ele, eu comecei a participar do primeiro grupo de jovens. O grupo chamava NTN, ou seja, não tem nome. A nossa criatividade era tão grande que a gente não conseguiu nem ter um nome para o grupo. Mas o grupo era muito engajado. Eram poucos jovens. O Gilberto era o nosso coordenador, porque dentro da paróquia era obrigado a ter alguém acompanhando esse grupo. Mas era um grupo muito engajado. A gente ia para as favelas fazer trabalho com as crianças, levar ajuda alimentícia. Mas o grande lance era ir aos domingos brincar com as crianças na favela, que era ao lado do seminário. E foi aí que eu comecei a minha militância mais engajada. Porque antes era só participação na igreja. E daí a gente começou a participar da pastoral operária, também junto com o Gilberto. Porque o Gilberto já tinha saído do seminário, já tinha virado metalúrgico. Trabalhava numa empresa de metalurgia ligada à refrigeração, se não me engano. E a gente continuou com o Gilberto, então, fazendo trabalho fora da comunidade. A gente ia para outros bairros. Até que surgiu o início da construção do PT. Isso eu estou falando de 78, 79. Depois, com a construção do PT, eu já estava mais engajada. Já estava no ensino médio, já indo para a faculdade. Resolvi fazer ciências sociais, embora eu trabalhasse num canal de televisão. Trabalhava no departamento comercial da TV Iguaçu, no Curitiba. Mas eu não queria continuar isso. Porque, na minha avaliação, estar dentro de um canal de televisão era estar fazendo a cabeça do povo contra tudo aquilo que eu acreditava. Então, eu resolvi sair de lá e fui fazer ciências sociais. Comecei ciências sociais na PUC. Depois, transferi para a Federal. Terminei meu curso na Universidade Federal do Paraná. E a militância do PT veio junto com a construção do PT. Mas eu só me filiei em 83, já participando de um núcleo de base. Lá no Boqueirão, em Curitiba. Também um grupo que foi fundado na comunidade por conta de um trabalho comunitário muito interessante. de dois jovens médicos que resolveram sair do centro da cidade e vir para a periferia, trabalhar num posto de saúde, que antes de existir o posto de saúde, já existia o posto de saúde Irmã Araújo. E os médicos que trabalhavam lá eram médicos muito engajados. Um deles depois foi vereador do PT em Curitiba, Silvio Miranda. E eu tenho essa história na minha vida até hoje. Depois disso, eu participei da campanha eleitoral, onde o Gilberto foi candidato a deputado federal, constituído. E foi uma campanha linda, maravilhosa. Foi onde eu comecei a conhecer o estado do Paraná inteiro. E depois disso, eu comecei a participar das direções. Mudei do Paraná para Santa Catarina, voltei para a minha cidade do interior, em Santa Catarina, em Papanduva. Que tem uma história bem interessante. Inclusive, o Lula esteve lá em Papanduva, por conta de uma luta que a gente tinha na cidade, que era a luta por devolução de umas terras que foram confiscadas pelo Exército Brasileiro para transformar em uma sede de treinamento militar e que essa desapropriação nunca foi resolvida. Até hoje, a grande maioria das famílias desapropriadas não receberam as suas indenizações até hoje. E a minha família, meu avô materno, foi um dos desapropriados. Então, eu voltei para Papanduva em 87, depois dessa campanha com o Gilberto Carvalho. E, de lá, o Eurides Mescoloto, que era dirigente do PT em Santa Catarina, me reencontra. Porque ele também era seminarista, colega do Gilberto, no mesmo seminário. Que também saiu do seminário e que foi para a militância política. Nesse momento, ele estava em Santa Catarina, já na direção do partido. E aí, a gente se reencontra e ele pergunta o que é que você está fazendo em Papanduva que não está aqui com a gente. E aí, não deu outra. Eu fui para a direção estadual do PT de Santa Catarina. De lá, eu fui para a secretaria de formação. Então, junto com o Júlio Marques e o Romeu Darós, que era o secretário de formação na época, eu comecei a participar, então, da direção do PT de Santa Catarina, já na secretaria de formação. E, desde então, o trabalho foi muito nessa linha da educação, da formação, da necessidade de construir o partido a partir de uma consciência histórica e de uma consciência social mais organizada. Depois dessa direção, eu acabei sendo convidada também pelo Gilberto Carvalho a ir para Cuba, fazer a escola superior do partido cubano. E isso, nós estávamos iniciando a campanha eleitoral de 89. toda aquela loucura que era Lula ser candidato a presidente pela primeira vez, o partido super empolgado, forte, a nível nacional, com condições, realmente disputar o projeto nacional, através dos nossos princípios. e, todo aquele sonho, eu fui participar, então, do primeiro comício do Lula na Praça da Sé. Eu já estava preparando para ir para Cuba, então, já estava esperando o momento de embarcar e estava em São Paulo quando eu participei do primeiro comício. Mas foi tudo o que eu fiz naquela campanha, porque, logo em seguida, eu fui para Cuba e participei da campanha muito longe, né? Só ouvindo tudo o que aconteceu. Então, eu não estava presente aqui no Brasil, naquela grande campanha, mas acompanhei de Cuba. Depois, a gente recebeu o Lula, que foi visitar a gente em Cuba. Foi para Cuba, né? Depois da eleição. E a gente teve uma reunião com ele lá. Nós éramos em dez militantes do PT que estávamos na Escola Superior do Partido. Entre eles estava o companheiro Neumar, de Rondônia. Tinha vários companheiros. E aí, o Lula recebeu, então, os brasileiros que estavam na Escola Superior do Partido. Bom, depois disso, eu volto para o Brasil, então, em 91. E o Gilberto me convidou, então, para trabalhar na Secretaria de Formação. Ele era o secretário nacional de formação. E eu vim e fui ser a secretária executiva, funcionária do partido. Então, aí, fiquei trabalhando como funcionária do partido até 92. Nesse período que a gente... Eu acho que, Alexandre, a gente já se encontrava no Cajamar. Eu fazia toda a burocracia da secretaria, mas também é um trabalho muito bom, porque era esse trabalho que fazia com que a gente se conectasse com o PT no Brasil inteiro. Os cursos de formação, formação de formadores, isso foi, assim, para mim, uma grande escola. Ao mesmo tempo que eu conseguia realizar um pouco dos meus anseios, dos meus princípios. Porque, para mim, o PT sempre foi uma missão, mais do que um partido político, foi uma missão. E é, para mim, é uma missão. Fazer isso, militar nesse partido, é uma missão que está vinculada à mudança da realidade. A mudança do Brasil, a luta pela igualdade. Então, essa missão, para mim, é a luta pela igualdade, pela indignidade, tanto do povo brasileiro, quanto da relação desse povo com essa riqueza que a gente tem. Então, foi aí que eu aprendi também muita coisa. E foi aí que eu consegui praticar essa... Essa luta pela dignidade, por essa missão. Depois disso, eu voltei para Santa Catarina, em 92, também convidada pelo então presidente do partido aqui no Estado, que era o José Fritz, que depois foi nosso ministro, no governo Lula. E ele me convida para voltar para cá e coordenar a bancada do PT, que nesse momento a gente já tinha quatro deputados estaduais em Santa Catarina. E precisávamos, então, dar uma incrementada e uma melhorada na assessoria da bancada. E nós, como sempre, fizemos história. Eu fiquei dez anos na Assembleia Legislativa aqui do Estado, fazendo essa coordenação, e nós constituímos uma comissão de assessoria de bancada que não existia na Assembleia, não existia enquanto estrutura da Assembleia. Nós constituímos isso a partir da sessão de um funcionário de cada gabinete dos quatro. e cada gabinete, então, cedia um funcionário, e esses funcionários a gente constituiu uma comissão que era eu era coordenadora da bancada, fazia toda a coordenação política e, portanto, era da executiva estadual do partido. Aí tínhamos uma jornalista, um economista e quem era? Eu tinha mais um cargo, a gente era em quatro, não me lembro agora qual era o outro. E a gente fazia, então, essa assessoria para todos os quatro deputados. E isso, quando eu digo que nós fizemos história, hoje a Assembleia Legislativa tem isso na sua estrutura. Porque os outros partidos perceberam que ter uma comissão assim dava qualidade. Então, além da gente fazer todo o trabalho de esquerda, a gente tinha isso com uma qualidade muito superior à dos outros partidos. Do ponto de vista técnico, da relação da bancada com a sociedade, através dessa assessoria de imprensa. Ah, tá, era um economista, um jurídico, um jornalista e a coordenação política. Eram esses quatro membros da comissão. E hoje, então, existe essa estrutura na Assembleia Legislativa aqui. E foram vários anos. Isso só foi criado depois que eu saí, em 2001, que eu saí da Assembleia, por conta, então, de ser convidada a participar da Executiva Nacional, através da minha corrente política, que sempre foi articulação de esquerda na época. E também fui para a Executiva, não nego isso, também por conta de gênero. Então, a nossa vaga foi aberta por eu ser mulher e por ser da esquerda. Então, em 2001, eu fui para a Executiva Nacional. Fui para a Executiva Nacional sem um cargo. Na época, a gente não tinha ainda número suficiente para disputar um dos cargos principais da Executiva. Mas eu fui como adjunta da Secretaria-Geral. Luiz Dulce era o secretário-geral. E foi uma bela experiência trabalhar com Dulce. Sempre achei ele um grande companheiro e a gente trabalhou super bem. Então, em 2001, fiquei, então, nessa função de adjunta da Secretaria-Geral e criando, inventando, mas sempre contribuindo na formação política. Depois, em 2002, a campanha eleitoral foi uma experiência muito interessante, poder fazer uma campanha nacional naquelas condições. Também a gente já era um outro partido, né? Muita coisa mudou. Mas as reais condições de eleger Lula presidente foi muito interessante. Aí, a minha função nessa campanha foi construir informações que pudessem ajudar os estados e os municípios do ponto de vista da nossa experiência de governo. Então, a minha tarefa era buscar as nossas experiências de governo através dos prefeitos que a gente tinha naquele momento e trazer um pouco dessa história. A gente gravou vários vídeos com depoimentos desses prefeitos, da experiência de governar, e esses vídeos foram distribuídos para os estados, o que ajudaram nas campanhas estaduais dos governadores, com a nossa modo petícia de governar. Então, a gente construiu, durante a campanha de 2002, nesse curto período, um material riquíssimo, que seria até interessante ver onde anda isso. Foram gravados vários vídeos, e a gente distribuiu, então, para o país inteiro esse trabalho para poder ajudar os governos a discutir o modo petícia de governar. E foi nessa eleição que a gente elegeu o maior número de governadores, elegeu o Lula presidente. E aí, então, a partir da eleição de Lula, eu continuo na executiva e assumi um trabalho que, para mim, foi grandíssimo também, que foi a mobilização da militância do PT em torno do programa Fome Zero. Aí eu me aproximei muito do Graziano, fui, então, acabei conhecendo mais profundamente o programa Fome Zero, que ele já vinha sendo construído ao longo de vários anos, um trabalho que o Graziano vinha fazendo dentro do partido, junto com o Instituto Lula, que hoje é o Instituto Lula, na época era o Instituto... Da Cidadania, né? Da Cidadania, exato. Então, foi dentro do Instituto da Cidadania que ele foi construindo esse programa e depois virou ministro. E eu fiz, então, durante o ano de 2003, 2004, esse trabalho de mobilização do programa Fome Zero, junto da militância do PT. Foi um trabalho muito lindo. A gente, inclusive, construiu um seminário. Desse seminário, eu organizei um livro que tem a publicação dele, da São Perseu Abramo, esse conjunto de cadernos da Fundação. Então, um dos cadernos é esse aqui, Segurança Alimentar, que aqui está retratado bastante do trabalho que a gente fez durante esses dois anos. O que era? Era ir para os estados e municípios, a gente conseguia fazer essa articulação através da Secretaria de Mobilização, Secretaria de Movimento Popular, Secretaria de Formação Política. Através dessas três secretarias, a gente mobilizava a militância nos estados, organizava um seminário nos estados, foram feitos praticamente em todos os estados durante esses dois anos, a gente fez seminário. Nesses seminários, a gente levava alguns membros do governo, o Graziano foi algumas vezes, o Frei Beto, que fazia parte da assessoria direta do Lula, para essa questão do Fome Zero. o Frei Beto, a gente andou em muitos estados no Brasil inteiro, falando do Fome Zero, falando da necessidade da cidadania e de acabar com a fome no Brasil. Então, isso foi uma experiência muito linda que eu tive a oportunidade de participar durante esses dois anos. E conseguimos realmente, finalizamos esse trabalho. Em 2004, a gente realiza esse seminário em Brasília. Mais de 300 pessoas participaram desse seminário. A gente trouxe membros do governo, membros da direção do partido, o Genuíno era presidente do partido, foi um grande parceiro, realmente a gente conseguiu ter estrutura no partido para fazer esse trabalho. Mas, é claro, como tudo, quando a gente mexe com as estruturas, como sempre, a gente tem uma oposição. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse trabalho também acabou provocando uma oposição nos municípios quando eles percebem que o governo federal, através de uma mobilização do seu partido, o Partido do Trabalhador, consegue mobilizar a sociedade, porque a gente ampliava, não era só a militância do PT que vinha para esses seminários, a gente mobilizava a cidade, as organizações sociais da cidade, elas vinham. E a gente falava em como acessar o programa Fundo Zero, como você acessar uma política social do governo. E o que acontecia? Os prefeitos não gostavam, os vereadores não gostavam, porque a gente estava fazendo o trabalho que eles deveriam fazer. Que, se fossem espertos e realmente quisessem mudar esse país, fariam, se engajariam num projeto como esse para poder dialogar com a sociedade e realmente fazer com que uma política social chegasse onde ela deveria chegar. E aí, é claro, isso não foi bom para eles e eles começaram a pressionar o governo e houve, então, aquela mudança do ministério e o Fome Zero foi incorporado, então, no Ministério de Desenvolvimento Social, que até hoje é o Ministério de Desenvolvimento Social. Nesse momento, então, o Graziano deixa de ser ministro, o Patruz Ananias assume o Ministério de Desenvolvimento Social e o trabalho é dado continuidade, mas a gente acaba sendo boicotado. Nosso trabalho já não tinha mais importância, a gente já não conseguia mais, o Patruz também não conseguia fazer esse trabalho porque era a ordem que ele tinha do governo de barrar um pouco, frear, na verdade, essa mobilização em torno do Programa Fome Zero. O Programa Fome Zero é incorporado às políticas sociais, Bolsa Família, e que a gente já sabe o que aconteceu depois, né? Virou muito mais uma política de assistência social do que uma política de transformação social. O Fome Zero, ele tinha, nesse momento, o grande poder, não só de mobilizar, mas de fazer com que as pessoas entendessem o que era política. Então, tinha todo aquele programa na região norte do país, na região da seca, as cisternas. Era impressionante o que isso mobilizou e o que isso fez com que as pessoas se engajassem e realmente construísse uma política a partir do cidadão. A política de governo, então, chegando e mudando a realidade das pessoas. As comunidades onde as cisternas foram implantadas, elas mudaram da água para o vinho. Em um ano de trabalho, a gente viu o resultado, o quanto que isso mudou a vida das pessoas, poder ter água na porta da casa. E era uma coisa muito simples, né? E que a gente conseguiu ver o resultado. Uma pena que depois isso tudo acabou não sendo dado continuidade. Mas, então, esses anos, até 2004, foi bem interessante, porque eu vivi coisas novas dentro do partido. Depois, na segunda executiva, já que eu já participei, eu voltei mais à área da formação e fui a secretária de formação do partido. Até 2007, quando eu deixei a executiva. Nesse momento, então, nesse último período da executiva, na secretaria de formação, nós conseguimos voltar a mobilizar a militância em torno do programa de formação de formadores, retomamos bastante, conseguimos fazer o curso de formação de formadores, então, não mais centralizado, como era no Cajamar, na época, né, Alexandre? A gente conseguiu fazer o curso de formação nos estados, em alguns estados, a gente conseguiu. Aí, meu tempo acabou na executiva e eu saí, antes de terminar meu mandato, saí por conta de divergências dentro da minha corrente política e eu resolvi sair. depois disso, eu voltei para o estado e deixei de fazer o trabalho de militância mais cotidiana, como dirigente, mas ainda pertencendo ao diretório estadual aqui de Santa Catarina, mas fazendo uma militância mais distante, uma militância mais social e menos engajada na estrutura do partido. mas nunca deixei de acreditar na capacidade que esse partido tem de transformar e de mudar o nosso país. Acho que a gente está vivendo um momento bastante difícil, passamos, né, por um momento bastante difícil também, acho que a gente já começa a sair disso, agora, com essa nova realidade em relação ao Lula, né, o fato dele voltar aos direitos políticos, a gente começa a enxergar uma possibilidade de realmente retomar a importância que esse partido tem para a sociedade brasileira, embora ele nunca tenha deixado de ter. O que a gente passou nesses últimos anos foi bastante difícil para cada um de nós, militantes, mas, assim como a grande maioria, eu não deixei de acreditar na nossa capacidade de transformar. Acho que nós somos a principal, acho, não, tenho certeza disso e os números também dizem isso, nós somos a principal força de esquerda nesse país e, por isso, a gente tem uma grande responsabilidade de retomar as rédeas da mudança do nosso país. Acredito que a gente tem essa condição de fazer isso, seja com Lula, seja com qualquer outro que venha disputar a eleição no ano que vem. Acho que a gente retoma esse projeto, tenho certeza que nós vamos conseguir retomar. E a experiência que a gente viveu enquanto governo, os percalços que nós sofremos e toda a perseguição da direita que a gente sofreu e vem sofrendo ainda, nos ensinou também. Nos ensinou que a gente precisa construir um Brasil para todos, mas temos que investir muito mais prioritariamente no Brasil que precisa ter um espaço. Ser Estado não é fazer conciliações, ser Estado é fazer com que a igualdade seja praticada. E igualdade significa distribuição de renda, significa direitos iguais para todos e não se distribui renda fazendo concessões. Nós só conseguiremos ter a riqueza do Brasil distribuída para todos os brasileiros quando a gente tiver um Estado que realmente cumpra seu papel, que é de regular. o Estado precisa regular para que a riqueza seja distribuída igualmente para todos. Eu acho que essa é a grande missão que nós temos enquanto partidos trabalhadores, enquanto esquerda. Eu vou aproveitar o gancho aqui da Marlene, que ela está fazendo isso, na verdade, mas eu queria perguntar de uma forma, digamos assim, mais sistemática, ainda mais você que teve uma militância interna no partido e aproveitando que são 40 anos, 41 agora, o projeto começou com 40, são 41 anos. Na perspectiva histórica, Marlene, como que você avalia, digamos assim, de forma geral, os erros e acertos do partido, as insuficiências e o que o partido construiu de mais relevante para a história do Brasil nesse período? Nossa, é uma pergunta profunda. Tem profunda, mas a ideia é te ouvir mesmo a sua reflexão sobre isso. Olha, eu acho que o partido tem muitos acertos. O principal acerto do PT é ter se construído como uma ferramenta dos trabalhadores. É trazer para a vida do trabalhador a necessidade de fazer política. Eu acho que a gente conseguiu isso. foi a partir de um trabalho longo de mostrar para o trabalhador que ele tem força, de mostrar para o trabalhador que ele precisa fazer política, que ele não pode ficar ausente e deixar a burguesia fazer política, porque a burguesia sempre fez. o grande acerto do PT foi ter se construído como um instrumento partidário nacional de estar presente em praticamente todos os municípios desse país. o grande acerto foi ter sempre discutido o país com um projeto, o PAG. O que foi o PAG? Lula andou por esse país inteiro, conhecendo esse país e dialogando com o cidadão brasileiro, com o povo brasileiro. A partir daí a gente constrói um programa de ação de governo e esse programa é a base do governo. Embora tenha sido escrita uma carta aos brasileiros na eleição de 2002, o PAG é a nossa base de governo e ele serviu de instrumento para o partido e para a sociedade inclusive cobrar do governo as suas ações. As nossas reuniões de diretório sempre foram reuniões de grande formação onde se faz um grande debate sobre o que é esse país, sobre o que é o nosso papel, o que é o nosso uso. Então eu acho que o grande acerto do partido dos trabalhadores foi ter construído um programa para mudar esse país e ter se construído enquanto instrumento da classe trabalhadora. nós construímos experiências de governo, o modo petista de governar foi e é história nesse país. Qualquer prefeito ou governador que queira fazer um trabalho realmente de mudar a sua cidade pegue o que nós fizemos, pegue as experiências que nós construímos do modo petista de governar. nós construímos uma prática de dialogar com a sociedade nos conselhos que a gente desenvolveu nas cidades onde nós governamos que não existe experiência similar em outros lugares. Nós fizemos isso onde a gente governou. Então acho que a gente tem muitos acertos. agora, onde a gente errou? Eu acho que o principal erro do PT é ter se afastado exatamente desse seu princípio. ao governar o Brasil os compromissos que a gente foi assumindo foi transformando o nosso modo petista de governar. Eu costumo conversar nas rodas quando a gente fala das nossas experiências eu costumo dizer que o grande erro do governo do PT foi ter feito do Zé Dirceu o ministro e não o presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que o Zé Dirceu tinha que ter sido o presidente da Câmara e ter feito o papel de deputado e de dialogar com a sociedade com o Congresso fazendo essa ponte de diálogo e não como ministro porque ministro ele ficou amarrado. Então eu acho que o os erros que a gente cometeu foram os erros de não abrir e de não continuar esse diálogo com a sociedade. Eu sei que todos os debates que a gente fazia no momento em que eu estava na executiva nesse momento na verdade no primeiro governo inteiro e depois mais dois um ano no segundo governo os grandes debates que a gente travava era isso com quem nós devemos dialogar e o meu grupo de esquerda dentro do PT sempre dizia a gente precisa dialogar com a sociedade nós precisamos mobilizar a sociedade para poder fazer frente ao Congresso ao Centrão que era o nosso grande problema em vez de fazer isso a gente preferiu fazer a política que os outros partidos sempre fizeram. Então eu acho que o grande erro foi não ter dado continuidade a essa nossa prática essa nossa experiência que era tão rica de mobilizar a sociedade o que foi aquela mobilização dos 100 mil em Brasil gente aquilo foi o que virou a história política do Brasil e quem conseguiu fazer essa mobilização foi a esquerda e principalmente o PT e depois enquanto governo a gente não fez mais isso o que que aconteceu acho que a gente acabou fazendo dos nossos instrumentos sociais porque nesse momento que a gente assume o governo a gente tinha uma estrutura social forte sindicatos fortes entidades da sociedade civil fortes todas acreditando muito nas mudanças que o governo do PT ia fazer só que essas estruturas acabaram eu não sei se essa é a palavra correta se burocratizando e indo para dentro do governo dialogando com o governo e não mais fazendo o papel que deveriam fazer inclusive eu acho que o PT enquanto instrumento também perdeu muito a sua força enquanto governo ficou muito confuso entendeu onde era até onde vinha o partido enquanto instrumento e até onde começava o estado a gente se confundiu o mundo nesse seminário do fome zero que a gente realizou em 2004 genuíno na abertura do seminário fala uma coisa muito interessante que eu acho que responde bem essa pergunta eu estou muito feliz aqui porque estamos numa reunião de militantes do partido e não numa reunião de governo uma reunião onde a gente pode dizer o que o governo tem que fazer enquanto é instrumento que pode indicar políticas para o governo e não onde a gente tem que decidir políticas para o governo então eu acho que ficou muito confuso isso a gente não conseguiu trabalhar legal o que é o partido qual é o papel do partido até onde ele vai e até onde começa o governo muitos dirigentes do partido foram para o governo deixaram de ser dirigentes se passaram a ser governo e isso ficou confuso então eu acho que o principal erro nosso foi não ter mantido o partido forte orientando e dizendo para o governo o que tinha que se o que se tinha que fazer e aí foi eu acho que é onde a gente apesar de a gente tinha toda essa teoria já né desde o início do PT a discussão era essa né autonomia do partido relação ao governo dos movimentos sociais mas na prática foi mais difícil né acho que desde as prefeituras que a gente já sentia que essa eu lembro que no Cajamar a gente fez aqueles vídeos lá com a TVT né tinha um que eu lembro que era sobre poder popular e tal que tinha justamente essa trama já era uma novela até com a Letícia Sabatella e o Angel Antônio né e era baseado nessa ideia da dificuldade de exercer essas autonomias né entre essas diferentes instâncias na prática né que parece que o Estado suga né e a gente foi a gente foi sugado pra dentro do Estado e aí claro enquanto governo a gente deixou de exercer várias das prioridades de executar várias das prioridades a gente acabou fazendo muitas confeções e aí eu acho que o primeiro governo da Dilma ainda a gente consegue mudar um pouco isso e é exatamente essa virada de chave que faz com que a Dilma seja infitimada então de novo a gente provoca a sociedade e a sociedade se revolta contra a gente não sei se eu consegui te responder sim claro obrigado deixa eu pegar só um pegar só um último gancho assim que você mencionou num dado momento né a questão de gênero né quer dizer que a ida para executiva tinha a ver e assim pensando a sua trajetória né quer dizer você mulher né vindo desse ambiente da região sul né que a gente sabe quer dizer o Brasil todo é muito conservador né cada região de uma maneira diferente talvez né mas como é que você vê um pouco assim né pensando desde o início da tua militância né como que o PT as esquerdas a sociedade foi lidando com essa questão de gênero né ou mesmo pra você como é que mudou né essa percepção sobre a a questão de ser mulher e militante né ao longo dessa trajetória né bom não é fácil não foi uma uma coisa fácil ter chegado a isso foi muita luta de muitas mulheres e enquanto mulher é claro eu sempre senti essa dificuldade de se colocar de ter o mesmo grau de importância nós mulheres temos que ser 100% eu acho que vocês homens não precisam ser 100% pra ser reconhecido então primeiro tem isso a gente precisa estar muito mais é preparada do que os homens pra poder assumir esses casos a condição de 30% de mulheres na executiva foi uma luta longa só no primeiro congresso do partido em 92 né que a gente consegue colocar isso como prioridade princípio de formação da executiva e aí a gente ainda tem grande dificuldade até hoje quando chega na hora de compor as executivas se fica fazendo conta porque a gente não consegue naturalmente ocupar esse espaço dentro das executivas a gente tem que ficar fazendo conta pra ver se realmente foi cumprido e muitas vezes nós ficamos ali no limite ó de cumprir os 30% de mulheres na executiva mas eu acho que o PT tem o grande mérito de fazer isso e acaba inclusive novamente fazendo história hoje das das chapas pra disputar a eleição no Brasil né a gente já tem também esse critério como legalizado né então de novo nós fazemos história mas sem dúvida essa luta é uma luta muito muito árdua e continua se a gente abrir mão dela vai por terra tudo que a gente conquistou então acabamos de passar pelo 8 de março dia internacional da mulher e é sempre importante lembrar né que as diferenças as desigualdades elas começam no gênero elas vão pra raça elas vão pra raça negros e desigualdades econômicas então assim cotidianamente a gente tem que tá defendendo lutando lembrando que essas coisas precisam estar presentes no nosso dia a dia mas o PT tem esse grande mérito de ter realmente colocado como o primeiro partido nacional que distribui os seus cargos com essa com esse percentual e foi muito importante eu sou fruto disso né eu cheguei na executiva por isso é claro que eu tinha méritos eu tinha uma história e tudo mas estar executiva foi também por conta disso é ótimo já mais alguma coisa é só uma coisinha rápida é só pra também você já falou Marlene mas eu vou só repetir só pra você eventualmente poder sistematizar um pouco melhor é a questão da perspectiva a partir dessa trajetória né desse nesse momento que o partido se encontra como que você pensa a trajetória aliás a perspectiva digamos a médio prazo do partido assim o que você espera para os anos futuros do PT qual o papel que você consegue enxergar nessa nesse futuro do partido o papel do partido no Brasil acho que a gente tem tudo pra ser feito ainda a nossa experiência a nossa experiência foi uma experiência importante mas ela transformou pouco o Brasil e as transformações que houveram não foram consolidadas tanto que esse governo fascista que está aí está conseguindo destruir muitas coisas que nós fizemos porque não foram consolidadas evidente que estamos falando de transformações que levam anos e a gente não teve esse tempo então a minha perspectiva para o PT é que a gente ganhe a eleição ano que vem e que a gente volte a governar esse país e que a gente consiga implementar muitas das políticas que a gente não conseguiu implementar nós precisamos de mudanças estruturais no país para que a gente realmente possa dizer que a riqueza desse país que é enorme possa realmente ser acessada por todos os cidadãos então assim nós conseguimos diminuir a fome no Brasil enquanto a gente governou conseguimos mas em dois anos o número de pessoas que passam fome no Brasil praticamente voltou o que era então elas não se consolidaram a educação nesse país a gente avançou muito durante os governos do PT a gente avançou principalmente no acesso à educação não só a educação de base mas a educação superior Lula fez uma coisa que ele se comprometeu desde o início que foi fazer com que o filho do pobre pudesse ser doutor tem até uma música que fala sobre isso ele conseguiu fazer isso quando ampliou o número de vagas nas universidades federais por esse Brasil afora e ampliou muito e acessou muitos pobres acessaram muitas filhas de empregadas acessaram muitos filhos de pedreiro acessaram do curso superior só que isso parou eu tenho alguns conhecidos vizinhos inclusive que conseguiram mandar seus filhos para fora no programa Brasil Sem Fronteira conseguiu seus filhos conseguiram passar um ano fazendo o curso fora através das universidades federais desse país nós conseguimos formar intelectuais no Brasil durante esse período mas que agora se perde porque você não tem investimentos em pesquisas se cortou investimentos na educação violentamente e esse governo que está aí está conseguindo destruir tudo então acho que a nossa grande missão é retomar o governo nesse país urgentemente para que não se perca tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar então tem muito a ser feito tem muito isso nem entrei na questão do meio ambiente nós vivemos uma crise planetária o planeta está pedindo socorro e o Brasil tem a principal pulmão da humanidade que está na floresta amazônica e que esse ano passado a gente viu o quanto se queimou foi de chorar ver aqueles animais morrendo queimados no Mato Grosso na Amazônia e isso precisa ser política de Estado defender a natureza preservar o meio ambiente mudar mudar a chave do consumo no país a gente sempre foi um consumo muito norte-americanizado a gente precisa retomar o consumo latino-americano de priorizar a produção agrícola sem agrotóxico de priorizar a pequena produção da agricultura sem desmatamento de produzir alimentos sem destruir a natureza então isso tudo são políticas de Estado nós podemos fortalecer o nosso partido o quanto a gente conseguir só que nós não vamos conseguir mudar a estrutura do nosso país se a gente não tiver no comando do Estado então são políticas de Estado que a gente precisa retomar urgentemente acho que a nossa grande missão é ir para a rua derrubar esse governo e retomar as rédeas do Estado brasileiro quando eu saí da executiva em 2007 eu voltei para o Estado e a minha irmã estava recém vivendo uma experiência de empreendimento na área de padaria então eu até brincava com o Walter quando o Walter Fomar dizia para mim mas o que você vai fazer? vai sair da executiva e vai fazer o que? eu falei vou continuar mexendo com as massas só que agora as massas e pão e a gente abriu uma padaria juntas eu e minha irmã sócias e a gente acessou um programa do governo Lula que foi o ProGer o ProGer era um programa de financiamento do pequeno empreendimento que você tinha o compromisso de gerar emprego porque o ProGer era uma verba que vinha do fundo de apoio ao trabalhador do FAT e nós abrimos essa padaria assim do zero alugamos um imóvel sem nada construímos toda a estrutura e abrimos 16 empregos esse era o compromisso que a gente tinha acessamos esse recurso no Banco do Brasil tivemos um ano para começar a pagar e abrimos 16 vagas de emprego no mercado e foi uma experiência longa foram 12 anos de padaria e aí a minha experiência então de estar do outro lado de não ser trabalhadora mas de ser empreendedora e foi uma relação muito interessante porque os meus funcionários eram meus colegas a gente lidava ali eu sempre tentei trabalhar a questão assim responsabilidade você está assumindo um compromisso comigo um compromisso com essa empresa e um compromisso principalmente com o cliente então nós vamos oferecer o que há de melhor para o cliente e vamos dar o nosso melhor e eu por outro lado assumo o compromisso de pagar aquilo que nós acertamos mas foi anos de experiência muito boa a gente todo ano a gente fazia uma reunião no final do ano cada funcionário dizia como estava se sentindo quando a gente sentia alguma dificuldade no andar da carruagem a gente parava e conversava e acertava foi uma experiência muito boa 12 anos e que eu sempre digo eu só consegui fazer isso porque tinha um programa também do governo do PT e aí agora semana passada eu vendi o negócio e me aposentei eu realmente estou aposentada pela iniciativa privada acessei os meus direitos de trabalhadora durante 36 anos de contribuição e e agora estou eu e Paludo que também é diretor da Fundação Percel Abramo pela direção nacional estamos eu estou voltando então a minha militância social mais organizada através de uma entidade que a gente já vem trabalhando aqui em Florianópolis há algum tempo que é de empreendimentos nas comunidades fazer com que a gente consiga gerar renda nas comunidades principalmente nesse momento de pandemia tudo começou com uma cozinha comunitária para fazer marmitas e alimentar a população em dificuldade e que agora já tem alguns empreendimentos de artesanato de padaria de de educação esportiva na comunidade e aí ontem então que a gente teve essa reunião para discutir um pouco a economia de Francisco e o objetivo é então a gente virar essa chave do consumo fazer com que a gente aprenda a consumir de forma mais consciente e não tão dependente daquilo que você vai na prateleira do supermercado pega leva para casa mas de trazer produtos orgânicos da roça poder fazer com que essas comunidades acessem esse produto fazer com que o agricultor consiga vender o seu produto que está sendo produzido na roça então esse é o projeto de agora para frente até a gente começar a campanha né sempre na militante ouvim e aí tá já é Legenda Adriana Zanotto